Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para mais um vídeo sobre estudos. Eu pedi para vocês comentarem lá no Instagram, no arroba vem faculdade, o Instagram só de estudos que eu tenho aqui, para vocês fazerem perguntas e aí eu ia estar respondendo aqui em vídeo. Foram mais de 80 perguntas, eu selecionei algumas só. E esse vídeo aqui é em parceria com o Descomplica. Vocês sabem que eu estudei pelo Descomplica, eu passei no vestibular usando o Descomplica e para mim foi muito bom, então faz um tempinho já que eu sempre trago aqui para vocês algumas dicas sobre o Descomplica, como eu estudava com o Descomplica. Então se você é novo aqui no canal, dá uma fuçada aqui porque tem muitos vídeos explicando como faz para estudar em casa, como faz para estudar com o Descomplica e sobreviver a esse ano de vestibular. E porque vocês são incríveis, o Descomplica deu para a gente usar uns cupons de desconto aí. Então o plano Medicina Power Enem Power tem desconto. Se você usar esse cupom de desconto aí, eu vou deixar aí perdido aí na tela e também no box de informação, é só você descer o vídeo e ver direitinho e aí a gente consegue um desconto gigante. Sério, se você usar esse desconto, você tem cerca de 70% de desconto. Gente, é muita coisa, né? Fala sério. Olha isso, o plano Medicina Power fica de 12 vezes de R$74,90 por 12 vezes de R$21,90. Ou seja, você faz um cursinho com foco em Medicina, paga só R$21,90 por mês. Qual a chance de você estudar por esse preço no cursinhos por aí? Tipo zero, né? Mas enfim, vamos para o vídeo, vamos responder as perguntas. Vamos para a primeira pergunta. Meus amigos falam muito que não compensa entrar no cursinho no meio do ano. O que você recomenda? Bom, eu fiz o ensino médio junto com o cursinho. Eu fiz com o Descomplica, então eu estudava em casa. E sinceramente, se você está pensando, assim, na minha opinião, se você está pensando em fazer cursinho num lugar realmente presencial e não na sua casa, eu acho que vai ficar muito puxado, porque você vai ter muitas lições no cursinho para fazer, fora as lições de casa da escola e as provas para estudar, tanto no cursinho quanto na escola. E fora que você vai perder tempo saindo da escola e indo até o cursinho. É uma viagem e você vai ficar cansado. Eu não sei se compensa muito para o nosso lado emocional, nosso cansaço físico, não sei. O que eu recomendo é você fazer cursinho, sim, com a escola, só que o cursinho em casa. E aí entra a parte que eu falo do Descomplica. Próxima pergunta. Enquanto você fazia o ensino médio, você trabalhava? Não. Eu só comecei a trabalhar depois que eu entrei na faculdade. No seu tempo de vestibulanda, você se sentiu em alguns momentos segura e de repente não? Nossa, todo dia eu me sentia super segura e aí do nada eu conseguia qualquer coisa. Eu ficava... Não vou passar, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Tá muito difícil, eu vou desistir, eu não vou fazer faculdade, não. Ó, quer saber? O Enem eu não vou fazer. Sério, gente. Essa fase que a gente passa de vestibular, mexe com todas as nossas áreas, mexe com o nosso psicológico, nosso lado emocional. Vem até o cansaço físico, sabe? Mas, cara, é uma fase e você tem que entender isso. Que é uma fase que você vai passar e depois que você passar, cara, você vai olhar pra trás e vai falar valeu a pena. E uma coisa que sempre, 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 sempre eu falava pra eu mesma, sempre que eu me sentia desse jeito, um pouco perdida, é... Se eu não estudar, ninguém vai fazer isso por mim. Então, eu vou ter que ir com as minhas próprias forças e estudar e dar o meu melhor. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer isso por mim, ninguém vai passar na faculdade por mim. Cabe a mim dar esse passo. Eu vou ter que ir lá e fazer o meu melhor. Próxima pergunta. Como estudar nas férias? Bom, as férias é o melhor momento pra você estudar, porque você não vai ter a escola, caso você esteja, né, na escola, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Olha, estudar nas férias é a melhor época, porque você tem mais tempo, você não vai ter as lições de casa da escola. Então, você vai conseguir conciliar as coisas muito, muito, muito melhor. Então, pra você que assina o Descomplica, você tem muito mais tempo, você consegue se dar muito mais, consegue assistir quase que todas as aulas ao vivo. E você contar que, assim, no período da noite você vai estar muito mais tranquilo, se você quiser, você só dá uma revisada. Se não, cara, descansa, vá assistir o Netflix. O importante é a gente não ficar tão bitolado e preso aos estudos. É muito importante a gente ter, sim, o nosso momento de lazer. Então, tira uma semaninha e vai descansar, e vai viajar, passeia com os amigos, mas não desperdiça suas férias só, só, só estudando. Próxima pergunta. Como se concentrar nas aulas? É muito difícil, tanto se você tá na escola, quanto você tá em casa assistindo o Descomplica. É muito difícil você se concentrar. Mas, assim, uma coisa, uma dica muito importante que valeu muito pra mim, é manter o celular longe. Gente, como nós somos viciados nesse negocinho, é impressionante. Tipo, você fala, vou ver o horário, você não vê o horário, você mexe em todas as redes sociais possíveis, você bloqueia o celular, volta pro foco e você... Poxa vida, esqueci de ver o horário. Ah, vai falar que isso nunca aconteceu com você. Então, pra você manter o foco, você tem que cortar tudo aquilo que te distrai. Às vezes, o post-it na sua parede tá te distraindo. Sei lá. Às vezes, na escola ou no cursinho, são as pessoas que falam muito e suas amigas e você se distrai. Senta longe. Mas é tudo questão de se posicionar. Tipo, eu vou estudar? Então eu vou estudar. Sabe, a gente tem que ser mais excelente nas coisas. Então, se a gente tomou uma decisão, nós realmente devemos viver aquela decisão. Então, tô aqui pra estudar, então eu vou estudar. A outra dica é você fazer uma autoanálise. Como eu funciono? Como eu mantenho o foco? Eu só conseguia compreender as aulas e me manter focada escrevendo. Então eu fazia vários resumos. Eu sempre estava com o caderno, sempre com uma folhinha. E ia anotando as coisas que o professor falava, ia anotando as aulas e fazendo os exercícios. Mas, voltando, se posicione. Eu tô aqui pra estudar, eu vou estudar. Próxima pergunta. Quando eu era menor, eu gostaria de fazer faculdade de quê? O primeiro curso que eu quis fazer na vida foi engenharia ambiental. E até hoje eu tenho muito amor por esse curso. Quem sabe, não é mesmo? Próxima pergunta. Como você se organiza? Usa agenda ou algum método do tipo? Bom, na minha época de vestibulando adoidada, eu usava agenda. Então, agenda eu colocava tanto as coisas da escola que eu tinha que fazer, quanto as coisas do Descomplica. Eu colocava tudo que eu tinha que fazer no dia. E embaixo eu colocava também as aulas ao vivo que eu tinha que assistir e o horário. E aí depois eu só dava um check. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, então a agenda pra mim sempre funcionou. Agora que eu tô fazendo faculdade, eu também continuo usando a agenda. E a última pergunta é... O que fazer quando você dá realmente seu melhor, vir à noite estudando e tira uma nota horrível? Gente, isso aí realmente já aconteceu diversas vezes comigo. Muitas vezes eu estudava absurdamente muito e acabava indo mal na prova. E sinceramente, isso daí é algo que você tem que pensar. Porque às vezes o método de estudo que você tá usando não tá funcionando pra você. Antes, eu só estudava escrevendo. Então eu fazia vários resumos. Eu lia, fazia resumo. Lia, fazia resumo. Até que eu percebi que eu não funciono tão bem assim. Eu preciso escutar e rever a aula de novo. Tanto que foi aí que eu descobri o Descomplica. E aí eu comecei a assistir aulas gravadas que eles tinham. Eu assistia o vídeo, lembrava do meu professor da escola falando. Fazia resumo e aí eu ia bem. Então é você achar o ponto. Por que será que não tá funcionando? Outra coisa é você também não se exigir tanto. Às vezes a gente passa tanto tempo estudando, sendo que a nossa cabeça não está tão bem preparada pra isso. É muito importante a gente fazer os nossos intervalos, a gente fazer as pausas. Não adianta você estudar tudo de uma vez. Às vezes também se você deixar tudo pra estudar no último dia, em um dia só, às vezes sua cabeça não consegue suportar tudo isso. Então às vezes você tem que dividir a matéria em dois dias, três dias, uma semana. Não sei, você tem que achar o melhor método pra você. É aquela frase de clichê. Você não é a sua nota. Foi mal? Tudo bem. A gente recupera isso com a próxima prova. Foi mal no vestibular? Tudo bem. Eu vou tentar de novo. Nada é o fim. Eu sei que é cansativo, mas é uma fase. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tem várias perguntas aqui que eu já respondi em outros vídeos. Então realmente vasculhem aí no canal que tem vários vídeos de estudo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que eu tenha ajudado vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que eu tenha ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.